Para enfrentar a pressão das greves, em 1953, Vargas fez uma alteração na composição dos ministérios e ele nomeou o famoso João Goulart para o Ministério do Trabalho. João Goulart, conhecido como Jango, que vai ser o futuro presidente do Brasil, uma videoaula que ainda vamos abordar aqui no canal, pertencia ao PTB e era uma liderança ligada aos sindicatos dos trabalhadores e às lideranças trabalhistas no Brasil. Com a nomeação de Jango para o Ministério do Trabalho, Getúlio Vargas tentou uma reaproximação com as lideranças sindicais e uma reaproximação com os trabalhadores, a fim de fortalecer o seu governo. João Goulart era um hábil negociador e tinha muito contato com a população. Jango conseguiu consolidar sua popularidade para os trabalhadores e a estratégia de Vargas de aproximar esses trabalhadores estava funcionando. Mas as elites do Brasil começaram a se afastar de Vargas diante do medo de que a maior atenção dada aos sindicatos e aos direitos trabalhadores fizesse com que o Brasil se desse uma guinada à esquerda e o Brasil se transformasse naquilo que eles chamavam de uma república dominada pelos sindicatos. Uma grande parcela da liderança do exército, muito alinhada aos interesses dos Estados Unidos no âmbito da Guerra Fria, também começou a criticar esse poder dado pelo presidente às lideranças sindicais. Tanto os Estados Unidos tinham medo que o Brasil desse uma guinada à esquerda, quanto o exército e parcela das elites também tinham medo que o governo desse uma guinada à esquerda, que era uma grande de uma bobagem. Nós, quantos governos de Getúlio Vargas eram governos de características conciliatórias, que, na verdade, pendiam mais para a manutenção do domínio das elites através da apaziguação de algumas reivindicações dos trabalhadores, mas nunca de subversão da ordem social. Os militares, por sua vez, também não estavam satisfeitos com Getúlio Vargas e também exigiam melhores saldos para as Forças Armadas. O historiador Carlos Fico aponta que, em fevereiro de 1954, 81 oficiais superiores protestavam contra o governo, com o chamado Manifesto dos Coronéis. Reclamavam contra o desaparelhamento do exército e a proposta de aumento do salário mínimo defendido pelo Ministério do Trabalho. João Goulart havia criado a proposta de que fosse criado um aumento de 100% do salário mínimo dos trabalhadores para combater a inflação. Os militares criticavam essa proposta de aumento dos salários mínimos sobre a alegação de que o salário mínimo quase atingiria os vencimentos máximos dos graduados, o que considerava uma subversão de todos os valores profissionais, destacando qualquer possibilidade de recrutamento para o exército e seus quadros inferiores. No início, galera, nem mesmo o governo apoiava a proposta de João Goulart de aumentar em 100% o salário mínimo. Vargas tinha medo de que esse aumento do salário mínimo, na verdade, piorasse a inflação e tirou o João Goulart do poder. Mas com o aumento das greves, vindo principalmente da maior liberdade dos sindicatos, Vargas acabou concordando em conceder o aumento dos salários mínimos e aumentou a contribuição dos empregadores para a previdência social, o que piorou o acirramento das elites e os que se opunham ao seu governo, incluindo aí os militares que tinham assinado aquele manifesto em fevereiro contra o aumento salarial mínimo. Getúlio Vargas enfrentou uma crescente onda de críticas dos principais meios de comunicação do Brasil. Jornais como Tribuna da Imprensa, liderados, por exemplo, pelo principal líder da oposição, o jornalista e deputado Carlos Lacerda, eram dos que mais atacavam e criticavam os projetos de Getúlio Vargas. Dotado de um extraordinário dom para os discursos públicos, Carlos Lacerda desencadeou violentas campanhas com vistas a desmoralizar o governo e forçar a renúncia de Getúlio Vargas. Gostou do vídeo? Então não deixe de seguir Ensino de História para receber semanalmente conteúdos de história e outras ciências humanas.